E aí E aí E aí E aí E aí Eu traz o código do cadeado? Talvez Talvez É um pipi ainda Você recebe duas fitas É bugado Não, tá Spawnou duas fitas lá mesmo Tem essa vento Com os Com os micróbios também Com os micróbios também Vamos continuar até o final Será que o isqueiro faz As baratinhas lá sumir? Pode ser também, né? Tem um isqueiro pra cá Atira nas baratas Caralho, seria o pior uso das balas possível Onde que tá essa caralho de escada aqui? Não, aqui o gás mostarda Será que matou? Vamos ver Não Não matou Vou deixar ligado Só pra ver se eles ficam lá Eles são indestrutíveis Com gás mostarda Barata é imortal É verdade, né? Isso que é foda É É, eles ficam É Eu acho então Vou testar o isqueiro mesmo Pede pra elas saírem Com licença Por favor Você poderia sair? Fica levando uns pedaços de corpo Mano Que porra Que porra Tá Deixa eu salvar então Não, não é aqui, né? É antes, eu acho Tô todo confuso já Não, não é aqui Aqui Olha lá ele Ah não, nossa Eu fui, fui, fui Andei, andei, andei E eu não sei aonde eu tô andando Porque nem é aqui É no da água Mas onde é a água? Puta Me confundi tudo Perdi tudo Perdi todo o meu Estranho Porque o daqui vai pro PC Perdemos Mano, aqui ele vai pro PC É aqui, ó Eu acho que vai ter um botão Pra puxar já a arma, né? Puta merda Acho que dá pra passar por aqui É aqui Aí Aí Ó, nem tinha fita aqui no chão Dropa essa E salva com a outra Não, na verdade Vou ficar com uma no inventário E salvar Aí depois eu dropo Boa Ah, ele tá morto Ele morreu mesmo Não Foi um tiro pra atrair ele E outro tiro pra Pra fazer isso aí Então, no bolso dele tem uma Uma chave Mas eu não sei se é pra cá, mano Deixa eu pegar o isqueiro Eu não lembro Em qual lugar que tá o isqueiro Aqui Não Que é bandagem Em qual deles que tá o isqueiro? Vocês lembram? Na vaca? Tá o isqueiro? Não É na vaca? Então eu vou pegar o isqueiro Pra ver se eu consigo entrar nas larvas Olha lá É isso mesmo Qual que é a arma? Então Cinco Seis Sete Três Me perdi de novo Aqui Aqui Não Aqui Eu vou direto De novo Pro cara Ah, não É aqui Não Não É aqui É ali Eu vi O que vocês viram? O cara tava ali do lado? O que que era? O que vocês viram, mano? Bom, vamos ver se é isso, né? Não, não parece ser É, ó Não deve ser o gás com o isqueiro? Não faz o menor sentido isso Maldito, mano Claro que faz Tá Porque eu não Quando ele ligava o gás lá É que eu nunca liguei o isqueiro com gás, né? Será que explode tudo? Vamos ver Vamos fazer cabum Porque eu não tenho como eu tacar o isqueiro Vai ficar com o isqueiro na mão Isso que é foda Vai fazer alguma coisa? Vai É, ó lá Fez Ai, ai Um tiro ali dentro? Não A barata morreu porque eu cliquei, gente Ai, mano Que caralho Zero ideias, mano Zero ideias do que caralho eu tenho que fazer aqui Essa parte do jogo Só eu não sei o que fazer Vocês têm alguma ideia? Porque tudo que eu sabia que talvez eu poderia fazer Eu já fiz Caralho que susto Que susto, mano Eu preciso pegar uma Mais fita Aqui Aqui, bandeja Olha aí É, e saber o código do negócio eu não vou descobrir aqui, mano Eu não sei aonde eu vou descobrir Não deve ser os papéis lá de cima Porque não tem como eu voltar lá Então meio que não O código daquilo lá Ou é pra alguma coisa Bônus Que não serve Pra finalizar o jogo É, ou o código vai estar pra esse lado mesmo É, eu posso Será que se eu pegar aquele Aquele disco Colocar no lugar Do que está aqui embaixo Levar o de notas Lá pra cima Secar ele Ver quais são as notas Será que é isso? Talvez seja isso Mas eu preciso trazer o CD aqui pra baixo Porque eu não consigo pegar ele aqui É a única coisa É, a única coisa que eu consigo pensar Porque eu não posso tirar esse aqui Porque a porta fecha Os números que tem aqui Mas são cinco números que ele dá Ele entrega cinco Cinco ou seis números Num eld lá Tá vendo? São seis Sete Oito São oito que ele entrega aqui É, eu tenho que trazer o outro pra cá Levar esse aqui pra cima Secar ele Vamos lá É a alternativa que temos, né Vamos Vamos que vamos Não, não é aqui É, eu escutando eles comendo E eu não jantei até agora Que fome Mas eu tô tão entretido Que eu esqueço da minha fome Aí eu lembro ela A cada meia hora Ok É Ok Porque esse aqui Se eu colocar Não precisa fechar, né Ou não Vamos descer Operações Deixa aqui É aqui Pronto Vamos ver o que tem aqui Ih Reporte anual de 1966 Administração Contro Administração de controle de radiação nacional Também como A ciência e segurança nuclear nacional Administração de ciência e segurança nuclear nacional Recentemente estabeleceu Estabeleceu Muitas palestras Que vai ter Nas próximas 12 a 16 meses Para falar sobre A mal prática radioativa PSO Que ocorreu Na última década É, aqui não tem nada, mano Só falando realmente Umas notas aleatórias Que porra Não tem nada Não tem nada lá mesmo Não tem nada Eu achava que ia ter Bota as datas Um nove meia meia Pode ser Pode ser um nove meia meia Vou tentar O número Ai caralho Já estava no seis Não Que merda, mano Não tem ideia O que pode ser Já foi usado o quatro Alguma coisa Meia dois Já Um dois Um seis Eu acho bem difícil, mano Ser um dois Um seis Um dois Um seis A chance é muito Menor do que qualquer coisa É, já está aqui Não sei Eu não sei o que pode ser aqui Eu já usei todos os números Todos os códigos Que eles entregaram Qual que era o código Do Era nove sete Sete Cinco Um Eu vou sentar aqui também Nove Sete Cinco Um Dos quartos Tem número Tem Não Não Dois Zero Dois B Dois Zero Não, sei que o B pode ser 8 Mas Eu acho que não Não vai ser Não seria entregue assim, sabe Não seria entregue assim o número Seria entregue de outra forma Numa nota ou alguém falando que a senha é essa Entendeu Não seria dessa forma Meio xexelenta Porque até agora todas as notas Todos os códigos que a gente pegou Foi de uma forma Não seria de uma forma diferente agora do nada Entendeu No visor da chave Não, então no visor da chave aparecem 8 números Aparecem 4 Não, então no visor da chave não tem teclado Não, mas não uso o teclado Caralho, mano Zero ideia do que caralho pode ser Eu tô perdido agora no jogo Esses ABC aí pode ser que use pra outra coisa, gente Pra depois Pra depois Não parece ser agora Isso aqui, aquelas baratas Não sei até agora o que que é Aqui não tem nenhum uso Não tem nada Não tem nada Não tem nada Passar mesmo tomando banho Banho não Dano pelas baratas Ah, eu não quero, mano Falar sério pra você E até agora tem paperclip, né Mas eu não achei mais nada Pra rombar pra cá Vamos ver se aqui tem alguma coisa Eu não consigo mais ficar de pé, gente Eu tô com a perna quebrada Pra tudo sempre agora Ah, vou pronto Não, não tem nada aqui pra ver Pra ter algum código Fita só Fita que não falta, né Isso aqui se bugou Então Eu não duvido Eu não duvido Mas eu não sei Eu acho que não bugaria Mas Se alguém souber aí Se alguém viu alguém passando Eu aceito Dicas Que eu não tenho ideia do que pode ser Não tem mais nenhum disquete Não Só um Só um Tinha disquete Só esse Tinha disquete Ó Insert 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 Tira na vaca Só porque é assim Tadinha Conferência Você é o mais avançado no bunker Aí Fudeu Então Mano Isso quer dizer Coisa ruim Mano Se eu sou o cara mais avançado Puta merda Ó Aqui embaixo não tem nada Mano Eu vou procurar tudo nas salas lá de cima Então Vamos de exploração lá em cima Tem item naquela sala que você passou Tem uma fita Só fita mesmo Aqui Tem só fita mesmo De fita Aqui ó Uma fita só Fiquei procurando a nota e tal Tem um papel Tá Pode ser que tenha deixado algum papel Onde tem um papel O papel é importante Mano Encarei Ah Você tá falando Ai caralho Calma lá Esse aqui Ah Esse aqui eu vi Gente Esquerda pra direita O código de Desligar É uma diagonal Desce Sobe Direita Isso aqui eu já vi Mas não usa pra nada Isso aqui Até agora Não apareceu nada Pra usar isso Do outro lado Tem mais algum papel? Ih Meu Deus do céu Esse aqui é Emergência Só vai abrir Em caso de falha nuclear Atrás Do outro lado Ali Lá Felps Ali ó Do outro lado Felps Felps Olha ali ó Não Felps Do outro lado Felps Felps Não Fel Pelo amor de Deus Felps 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 do outro Ah eu não sei mano Deixa eu fechar essa porta aqui Só pra Nem sei o que tá rolando Eu não sei mais Tem outro papel aqui? O mesmo papel O mesmo papel Ah o mesmo papel Escreve a mesma coisa Ah escrever 7539 7539 Ou 739 7289 7289 O código Tá Entendi 7289 Vamos ver se vai Vamos lá né Temos um pouco mais de Número agora 7289 7289 7289 Caralho já tava aqui Vamos tentar né Não 7289 Seria isso Talvez em outro Numpad Quando for pra desligar mesmo Não aqui na caixa Porque eu não tenho Nenhum outro lugar Pra colocar Número agora 1823 Mas tava Tão colocando em ponta cabeça Não gente Tão colocando em ponta cabeça O bagulho Será que você não tem que ir Nas salas que aparece No monitor Da chave Ver se tem algum botão Assim Então Porque pra ativar A sequência mesmo Falou de duas chaves Lá né Eu acho que é lá em cima Esquerda pra direita Então Não faz sentido Ser de ponta cabeça Se inscreveu dessa forma Entendeu Então eu ainda acho Que seja 7289 Ou se a sequência Nem vai aparecer número Entendeu Mas vamos subir lá Porque aqui embaixo Não tem nada Eu já andei pra caralho Aqui Vamos voltar aqui No começo E ir vendo Sala por sala Aqui Se eu deixar alguma coisa Passar Não O killer Fica Descendo Com um monte De Com a sopinha Dele Ele desce Com a sopa De sangue Dele O tempo todo Mas faz tempo Já hein Puta merda Velho Não tava parado Isso aqui Antes Tá Eu vou já Porque eu já salvei Quando eu tinha salvado Eu não fiz nada Depois Então é isso É porque eu desliguei o PC Lá É porque deu ruim Caralho É onde ele me leva Quando ele me mata Caralho Os cientistas todos Pega aqui Pega Pega Em um segundo Eu vou mostrar Como eu utilizo Essa Póu 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 Eu vou Formar Em algo Productivo Em algo O olho Então Talvez Você possa Usar Para A 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 Um monte de jaulinhas Todos Pro experimento todo, mano A arma tá no 2 Agora É lavagem cerebral, sim Tá, eu tô no lugar Principal agora pra fazer Tudo acontecer, mano Pra explodir tudo E salvar todos desse demônio Peraí Onde que eu subo aqui? Não Subi muito Quero ficar aqui embaixo ainda Não Onde que eu subo aqui? 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 Ai, que caralho, que isso, gravação, fita, fita 3, irmãos e irmãs, filhas da fé, você já sentiu, você já sentiu bravo? Agora a raiva pode ser muito forte pra alguns, e isso é realmente humano, é um estado humano que você pode se encontrar. Tá, isso aqui é, ó, finalizar o sermão, é o cara lá, realmente, é o pastor lá, o pastorzão que tava falando lá no começo, ele fica dando um sermão, tudo. O que é isso? Spray? Usado pra matar inseto, boa! A chama. O que é isso aqui? Caralho, o que é esse, mano? Não dá pra fazer nada aqui. 1980, novembro. Pesquisa conduzida, testando o progresso por oito dias agora, depois dos experimentos mais recentes, a gente descobriu, os macacos respondem muito mais rápido que os coelhos, mutações são mínimas, que são consideráveis boas notícias. Boas notícias, mas também, o experimento pode testar no teste C, pode ir mais longe no teste C, que foi pego por mais riscos. Em breve a gente vai separar alguns animais, em outras salas, do bunker para mais experimentos. Tá, mano, usava religião para fazer uns experimentos malucos, é isso. E aí, esse cara, ou é um experimento, que a gente vê aqui, ou ele é o próprio padre lá. Mas eu acho meio difícil ele ser o padre, se ele é um cara meio forte pra caralho e imortal. Eu acho que ele é um experimento. Ainda mais que, mano, ele fica trazendo sangue o tempo todo. Aqui é pra onde ele traz toda hora. É, é aonde a gente vem quando morre. É aqui? Experimenta e matou geral. Renascimento. É o demônio, o próprio demônio deu errado, a gente conseguiu desligar, porque eu fiquei curioso, esse é um dos finais, certeza, o outro final é explodir tudo mesmo Tô gritando, tô gritando Tô numa cruz, eu tô numa cruz Eu fui o sacrifício, mano Esse é um dos finais Eu alimentei o bicho Caralho, mano, que susto Jerei Esse é o meu final, o final da curiosidade, de ir ver o que ele levava toda vez que eu morria Pra quem que ele levava? Agora a gente sabe Era realmente o demônio A gente pegou o final, o cu de curioso Aí tem o outro final, provavelmente, se a gente fosse um pouquinho mais longe, sem ir nesse corredor Subisse lá Provavelmente tem o final de você explodir tudo mesmo Explodir tudo, tudo, tudo Eu peguei o final, o cu de curioso Eu peguei o final, o cu de curioso Até as cabrinhas, a vaca, a cabra, tudo Vai atrás dos outros, eu não sei, mano, eu tô muito cansado, velho Eu acho que eu vou procurar depois no YouTube Como que é o outro final Esse é o meu final mesmo Cheguei até o final Fiz um final Porque eu vou ter que voltar no meu save e fazer muita coisa Eu acho Não, na real não, né Porque Quando eu salvei Eu já tinha parado o PC Então é só chegar ali na tubulação Pular lá, gente Pular embaixo Direto Não, eu já tinha salvo É só entrar na vent direto E eu peguei o veneno das baratas É, então Ah, é o Feed Me Billy Esse bichão Esse bichão é do Feed Me Billy É, mano, o Não Massacre também passa Um monte de jogos Do... Do Puppet Combo passa no mesmo universo Porque o Não Massacre também passa nesse universo Aí o Feed Me Billy, que é um outro jogo do Puppet Combo Também tá nesse universo, então Se não me engano, quatro jogos da Puppet estão no mesmo universo Aí, ó Eles são... O multiverso, ó O multiverso da Puppet Combo Eu conheço a história desses jogos É um demônio que um culto alimenta Aí, ó, todos eles participam do mesmo Ahn... Vamos ver aqui Agora é só achar onde que é o outro Vaquinha Eu nem lembro onde é, mano E a maleta Mano, provavelmente tem muita coisa nesse jogo Que é outros... Outras informaçõesinhas, sabe? Que não necessariamente Seja pra um final todo Ou é pra um final todo Você tem que fazer muita coisa pra isso, sabe? Mano, eu tô perdido já de novo Porque é uma tubulação, mas não é essa A tubulação da outra sala... Ah, tá, lembrei Lembrei qual tubulação que é Aqui... Não lembrei, ó Tô pro lado errado Aqui... Aqui... Não... É a tubulação da Q Acho que o que tem dentro do baú Deve ser pra algum final específico Sim, eu queria só ver o final Que explode tudo Porque provavelmente tem outros finais, mano Provavelmente tem outros finais E... Ah, então esse... O... O... Sempre foi o elevador Nossa, eu não sabia disso Tem um piscardeado Lá em cima que a gente tem que ir Não... Não... Ok Ainda tem o duto ali Pra gente ir E ver o que que tem lá em cima Vamos ver Vamo ver Tem como subir tudo aqui ainda Que a gente nem viu Esse espremata barata, sim Talvez o duto das baratas Seja o mesmo daqui Vai... Vai parar no mesmo lugar Talvez Peraí que eu preciso fazer um negócio antes Escada rápida, né É... É... Não dá pra voltar Fita Estados Unidos Como sempre fazendo merda Tá... Eu abri essa porta Só pra conseguir voltar aqui E usar o spray É isso Ah, mas a chave não tá aqui A chave tá comigo? Não, a chave tá lá na vaca Nossa, eu nunca vi isso aqui Três dias depois de executar O que eu acreditei que era Investação de inseto na ventilação Eles parecem ter multiplicado por muitos Eles estão aumentando a agressividade Ah... Eles mordem muito forte Ah, tá falando sobre... É porque toda vez que eu dou load As coisas voltam ao estado padrão, assim Então provavelmente a chave saiu de lá Vem pegar a chave na vaca lá Morram baratas, morram Que isso Eita Eu tô no reator, mano Vamos apertar alguma coisa aqui Quebrar tudo Aqui, ó Será que é isso aqui? Esquerda pra direita Ah, não É o... Nossa, é os da chave Puta, será que eu consigo subir? Eu acho que vai dar pra subir Boa, consigo subir Eu preciso pegar a chave Porque aqui é B, ó Tá vendo? ABC e os números ABC1264 Os oito números Aí da esquerda pra direita Aquela hora lá Eu acho que é pra outra coisa ainda Aqui também Aqui também Chave Caralho, mano Coisa pra porra Não dá pra abrir Não dá pra abrir Então, mas a outra chave Tem duas chaves aqui, ó Que eu não tenho nenhuma delas Onde que tá essa chave, mano? Será que uma tá lá dentro da mala? Será que uma tá lá dentro da mala? Vou pular de volta aqui? Não Então, o killer carrega uma chave Mas eu não sei Vou pegar essa chave aqui Vou pegar essa chave aqui Vou pegar essa chave aqui Não, não tá aqui Onde tá a chave? Onde tá a chave? Você não tá comigo? Tava colocada lá e eu não vi? É, não Eu acho que um chave tava lá colocado É, não é? Ah, mano Acho que o carro tá lá colocado Tá, mano É, eu não sei, mano Eu só não sei Que situação, meu Mas, ó, a chave não tá aqui não, gente Ah, não, tá aqui sim Só que ela não tá funcionando Eu acho que essa aqui é a chave azul, então Ela tava colocada, mas não tava pitando Então, vamos ver os números aqui Ou tá na mala ou tá no killer O fato é que se tiver na mala, eu não sei aonde pegar B2, A2, C4 B1, B3, C1, A4, C2 Anotaram? Obrigado Agora, aonde que tá a outra? Eu não tenho a mínima ideia, mano Obrigado por anotar Ele corre muito rápido Não dá pra correr atrás dele, não Mala R$19,90 Não, R$80 Não é Eu tentei Então, mas se tiver no baú, gente A chave, como é que eu pego? Com que código? Com que código? Deixa eu ver as gavetas naquela sala dos cientistas Nossa, a gaveta é pra caralho, mano Pior que eu nem vi Tô procurando Como que chega mais fácil lá Tinha uma porta, não tinha? Que vinha pra cá, não Acho que é lá embaixo Vou fazer o negócio Calma, ainda não Pode falar uma coisa da casa? Pode A casa eu não consigo subir mais, ó Piscou, eu sei Pisca sempre Sempre pisca a tela, gente Tinha um abridor de lata E as baterias eram pra ele Tinha uma lata com algo dentro Puta, eu passei retaço disso aí, então Passei retaço Disso aí É, se vocês falarem Eu liberei dica Vocês podem falar à vontade, mano O que eu tenho que fazer aqui Porque eu tô perdidaço Inclusive eu acho que eu vou salvar O que eu tenho Então as baterias não servem mais pra nada, né Não dá pra cortar outras células Não sei, na verdade Porque eu não vi Vocês que falaram da vaca Só que eu nem sabia que dava Sendo o código do número de cada mala Por exemplo Mala 1980 Digita 1980 Como assim Isso aí seria o código da mala Da onde você pegou esse número Sendo o código dela Aqui não parece ter nada pra cortar Não tem nenhum item lá dentro também Que senão pisca Todo item assim mais importante Pisca lá dentro Os porcos Não tem nada lá Já andei Olhei Tudo pra caralho Então você não derruba eles Dá pra você pegar a chave Só que ele vai vir atrás de você A vaca Mas eu já fui na vaca Qual que é aqui? B2 B2 A2 C4 B1 C4 B1 B3 C1 B3 C1 A2 C2 Pera A4 C2 É isso? Ué Foi Foi mas não foi? Não foi? Já foi ou não foi? B2A2 B2A2 Vamos lá C4 B1 B3 Vai se errar Você botou D4 Não C4 Onde tem D aqui? E se eu apertar errado Ele já cancela tudo Gente C4, B1, C1 Pera B2, A2, C4, B1 B3, C1 A4, C2 E aí? Será que agora é o negócio de fazer assim? Com os restantes? Tá faltando coisa, velho Ué? Tem que deixar marinando Deixa o código, eu já deixei, eu apertei ESC e ele some tudo Fica pedindo ainda No de baixo não dá, porque o de baixo precisa da chave vermelha Eu nem tenho ela Mas a gente pode tentar pegar essa chave Esperar ele aqui Quando ele descer A gente pega Aí vamos ver do que é essa chave Porque eu não sei algum lugar que possa usar essa chave aqui embaixo Seria a chave vermelha, eu acho Quando você pega tem que ir pra vent Vou descer a bala nele Isso sim Não tem nem como eu ir pra vent daqui Não tem nem como eu ir pra vent Tô nervoso também Também tô Tô nervoso também Tô nervoso também É uma outra chave, gente É outra chave É outra chave nada a ver Mas dá pra pegar? Não, eu sei que dá pra pegar Porque eu já tinha pego no começo do jogo Foi a primeira coisa que eu fiz no jogo Mas não é pra nada aqui É chave Eu acho que era na casa Na casa tinha umas fechaduras de titânio Aí essa chave eu acho que abria elas Faz sentido Então eu não sei Eu vou deixar só assim mesmo Não vou terminar o jogo não, mano Porque a chave vermelha deve ter dentro da caixa Que eu nem sei qual é o código Caralho, ele demora pra me levar, né, mano Eu já zerei Eu acho que bugou, viu, gente Ele não tá me levando pro lugar que termina Ele tá andando na parede Olha lá, ele tá tentando passar aqui Ele não consegue Ele travou no elevador Ele bugou, ele bugou, mano Esse é o melhor final Ele perdeu, não vê, ó O true engine Chega Chega, 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 chega O importante é que eu zerei Agora Se I stay out of the housing ending Vamos ver se eu consigo achar o final que explode tudo Só tá pra achando Hum Ah, tô achando um final aqui, gente Mas eu não sei Ah, deixa eu tirar aqui É Mas eu acho que é o final antigo isso aqui, mano Eu não sei se é o final antigo Ó Porque tá Saiu hoje esse vídeo Ah, ó Parasite escape É um outro final, ó Isso aqui eu tinha feito Esse é o bad engine Ó Tá aqui em cima Ah, ó O abridor de lata, ó Esse aqui é o final do abridor de lata Que eu não vi Você nem desce, é Usando o abridor de lata Aí, ó Lata lá em cima Olha a lata Cai um item no chão Tem a chave Pra ir embora Ah Aí o meu final que eu peguei É o mais É o mais absurdo Assim Caralho, mano Aí esse final pegou a galera Aí, ó Nossa, tem muito mais gente viva nessa aqui Antou todo mundo seguir Ah, tá com todo mundo aí dentro Caralho Saíram correndo Pera, o que ele tá fazendo? Tá matando todo mundo Ah Ele vai deixar a galera morrendo? Nossa, colocou a trap Nossa, eu tô muito confuso com esse final Aí ele derruba a chave Nessa trap É isso? Ah, moça Mandou seguir Eu tô muito confuso com esse final Eu não tenho ideia do que tá acontecendo A véia tá viva Ah, vai usar a chave que pegou ali Pra porta da frente Aí você sai da casa pela porta da frente mesmo E essa outra chave é pra esse lugarzinho Que a gente passou lá no começo Uma portinha dos fundos aí E o que que tem aí atrás? Só vaza A véia tá viva ainda O amor morreu mesmo Pera, o que que acontece? Ah, ele vem Foda-se Caralho Eu não sabia nem que existia esse final Weatherface puro Aí você corre pra caralho Pra um caralho mesmo O bicho se perseguindo, você Puta merda Uma casinha, uma casinha Ah, ele sumiu A moça ficou A moça ficou viva Ah, bateu na porta Por favor, me ajuda Tem alguém aí Oi Nem a pau Ele vai me matar Você quer entrar? Você quer entrar? O cara do... Mas... Tem alguma coisa errada Ela tá pensando com ela mesma Meu estômago Você quer entrar? Mano Eu tô doente Por favor, me ajuda O que tá errado? É, acaba Ele também faz parte do culto todo É isso Tipo, eu já tava... Eu já tava possuída, vamos dizer assim É um culto Esse cara é o que aparece lá na lojinha Mas ele faz parte do rolê todo Do culto e tal E ela agorfa o demônio Porque a gente viu no meu final Que ele leva pro demônio mesmo É uma seita tudo Aceita Eu acho que quando você sai da casa Você é morto pelo parasita dentro de você É, o Parasitescape Tem um parasita dentro de mim E é... Provavelmente tem a ver com o demônio lá embaixo Que ele coloca esse parasita em todo mundo Que ele sequestra Pra depois entregar pro demônio Que ele tá com o demônio lá embaixo Aí deve ter algum final ainda De explodir tudo Isso que eu queria achar Vamos ver, tipo Explode Se eu acho isso Eu não vou achar esse final Porque deve ser o final Porque deve ser o final mais arrombado De fazer Deve ser o mais arrombado De fazer O final de você explodir tudo O cultorano O final explodindo O killer na porrada Não, mas é isso Então, gente Esse é o final Os finais que a gente viu aqui O meu final Que eu peguei dois Um de morrer pra caralho Que você só morre O outro que me alimenta pro demônio Onde eu sou renascido Que o demônio realmente Me pega A gente vê o demônio Tem esse final Do Do parasita Que Que dá pra perceber Que tem o parasita Desde que a gente é sequestrado Já coloca um parasita Dentro da gente Pra gente morrer Em algum momento E foda-se E Provavelmente tem o final Que você explode Todo o negócio Meio científico Lá de baixo O reator nuclear Pro demônio Parar de existir É isso Esses são os finais Que tem Eu vi que tem o final Do parasita E tem o final Daquele rebirth Que você pegou Esse de explodir Parece ser novo Dessa versão Sim O de explodir Deve ser mostrando Mais a Lord Como ele Apareceu ali Esse cara E Mostrando que realmente Tem todo o negócio Secreto Embaixo da casa Que foi aonde a gente foi Que nossa Foi muito mais Do que eu achava Que ia ter Sabe Que foi aonde a gente foi 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 Que foi aonde a gente foi